Primeiro lugar no festival da nova música popular brasileira Se fosse resolver, iria te dizer Foi minha agonia Se eu tentasse entender Por mais que eu me esforçasse Eu não conseguiria E aqui no coração Eu sei que vou morrer Um pouco a cada dia E sei que se perceba A gente se encontra Pra uma outra folia Eu vou pensar E amadure o tempo Não deixa meu corpo Minha alma vazia E sei que se perceba A gente se encontra Pra uma outra folia Pra uma outra folia Iria te dizer Foi minha agonia Se eu tentasse entender Por mais que eu me esforçasse Eu não conseguiria E aqui no coração Eu sei que vou morrer Um pouco a cada dia E sem que se perceba A gente se encontra Pra outra mulher Eu vou pensar Que é festa Vou dançar, cantar É minha garantia E vou contagiar Diversos corações Com minha euforia E a amargura E o teu Vou deixar meu corpo E a amargura E a amargura E vou contar E a amargura Amargura A CIDADE NO BRASIL